Fala galerinha que curte o canal Aviões e Ônibus, beleza? Eu sou o Paulo. E eu sou o Samuel. É isso aí galera, estamos aqui no maior evento da aviação São Joaquim da Barra, né Sabuquinha? Sim. Aqui ó, Bonanza Fly em 2023, hoje dia 1º de julho de 2023. Estamos aqui, ó, pra fazer a cobertura especial desse maravilhoso evento aqui de São Joaquim da Barra, aonde terá várias novidades aqui, né Sabuquinha? Sim. Valeu, Aviões e Ônibus? É o que liga. Top, hein? Top, hein? Alho de amor daqui! Pela primeira vez aqui em São Joaquim da Barra! Inédito! Para o evento do Bonanza Fly! Que top, Sabuquinha! Pousou! Que da hora, cara! Chegando aí para o evento Bonanza Fly em 2023 aqui em São Joaquim da Barra! O avião de onde vai estar aqui, ó! Bebe forte, hein? Galera, que top! Primeira vez eu vendo esse avião, viu? Muito tão inédito! É muito difícil ver esse avião! Já chegou já, hein? É o primeiro convidado! E top, ó, convidadão especial aí, ó! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Papá Romeu! Bravo Oscar Golf! Já chegou dando um rasante aqui em São Joaquim da Barra! Mais um convidado especial chegando no Bonanza! Pousou! Que top, hein? É o Papá Romeu! Bravo Oscar Golf! Pousou aqui em São Joaquim da Barra! Mais um convidado especial chegando no Bonanza! O meu não! Sabe que era o outro avião não é ele? Esse daí é inédito! Ele parece um pescedor, só que com três farolzinhos! Olha o Sirrochete! Olha o Otaliano! Que bonito, hein? Ele não tá muito alto! Ope! Ele não tá muito alto! Ele não tá comenta no rar. Ele não tá muito forte! Ele entrou em frente! Ele entrou em frente! Ope! e eu acho que é o próprio romeu bravo tal do uniforme o carro vem lá nós não, é raso do ano olha aí galera, ronda gente ronda gente azul olha o outro lá na cola vai ser top caramba que top rapaz, rapaz nossa, quero ver quando vocês forem embora rapaz 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 e agora o meu uniforme Ai, vai ser muita gente feliz, não é? Olha o que é bom, ele chega lá. Oi, vai do lance, não é? Não, tá morto. E gol. é um baro não, King E é um King E sabe o que? Filma olha o King E galera e é o C90 mas mas ele vai passar por cima vai ser legal não é? é o que eu sei não é o que eu sei Lerra até alta alta O que é isso? O que é isso? A gente vai terminar Ela vai ver Olha lá Olha a parte da farola Sabe o meu que é delta-alça? Eu vou fazer isso. é o tecnaf é ele mesmo que legal ai galera, a novidade aqui o tecnaf fez duas vezes velho está a vc é ele na vendas é o tecnaf 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 É isso aí galera, já estamos aqui Vamos jogar aqui da Barra, Bonanza Fly em 2023 Tem vários aviões ainda para chegar aqui Show de bola, vamos embora Está aqui até de tardezinha, fazendo a movimentação E aí 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 E aí